Fala aí seus insanos, tô de volta aqui pra narrar mais outro vídeo de bugs loucaços, por causa do feedback do último vídeo que foi uma beleza. Então já solta as voadoras nesse like, e vamos pro vídeo. De início a gente já vê um maluco, que vai cortar a lenha e do nada morre. Faleceu. Foi relaxar. Que delícia, cara. E esse aí, logo vai tirar uma treta com a galinha e morre também. Esse aí quis ter uma relação amorosa com o tronco. Esse foi ver sendo saltinha. Com esse aí nem sei o que aconteceu. Mas agora esse dragão aí resolveu dançar burreque. Manda muito bem. Esse tigre aí também. Mas depois resolveu voltar pro planeta dele. Sumiu. Mas esse parça aí passou dos limites da física. Então esse foi o vídeo galerinha insana. Deixa o like pra comprar alimento. Inscreva-se. Favorite. E compartilhe pra geral pra conhecer o trampo insano do caveira. E pra vocês não perderem mais nenhum vídeo de bugs loucaços. Valeu. Falou. E eu fui. 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 E eu fui.